Eu tive um professor de História Natural, no Júlio de Castilhos, que um dia ele contou essa história para nós. Já era uma pergunta para ele muito difícil. E ele respondeu para o interlocutor, olha, se eu tivesse a resposta, eu não estaria lecionando aqui em Porto Alegre, eu estaria na Sorbonne. Não tens resposta para isso? Não, não é propriamente não ter resposta. Eu acho que muito dessa resposta vem do bom senso, Ivete. Vem do bom senso e nos mirando, talvez, em exemplos que ocorreram lá fora. Não copiando, porque não, até nesse projeto de qualidade, que hoje nós temos um convênio, eu vou justificar do porquê da resposta. Nós temos uma aliança entre o PGQP e a American Society for Quality para treinamento e certificação no mais alto grau de certificação de engenheiros de qualidade. Já tem um curso funcionando e sendo rodado nesse sentido aqui no Rio Grande do Sul. Pois bem, dentro disto aí, eu trago, nós nos miramos no currículo americano, ele foi traduzido para o português, todo o ensinamento é em português, o exame vai ser feito em português, e o currículo foi tropicalizado. O que é que nós chamamos de tropicalizado? Ele foi adaptado às condições do nosso país. Então, o que penso eu nesse sentido? Recentemente, nós vimos exemplos muito difíceis em países da Europa, muito difíceis. E aqueles que raciocinaram estão equacionando a solução. Aqueles que foram no ímpeto, nem sempre tiveram as melhores soluções. No Brasil, se nós fizermos um córtex na nossa sociedade, nós vamos encontrar o mesmo tipo de pessoas que existem em qualquer sociedade do mundo. É uma questão de orientar e verificar quais as alternativas. Na vida e na qualidade, isso eu aprendi, tem dois grandes grupos. Dois grandes grupos. Aqueles que são efetivamente vitais e aqueles que não são vitais. Tem questões vitais. Então, nós temos que separar, penso eu, quais são as questões vitais do país e enfrentar as questões vitais do país. As outras, que são triviais, digamos assim, elas têm que ser não descartadas, mas não ter a priorização que as vitais precisam ter. Isso é na nossa família, isso é no nosso município, isso é no nosso estado e isso é no nosso país. Ótimo. Então, no próximo segmento, tu vai me dizer quais são as questões vitais que nós precisamos enfrentar neste país. Ora, ora, ora. Daqui a pouquinho. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o João Teitelbaum, que acaba de chegar nos Estados Unidos, onde ele integra uma comissão fechadíssima, um conselho, um conselho global de qualidade da sociedade americana, da qualidade. Bom, os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa.tv.com.br ou pelo nosso telefone, 32 30 28 35. João, tu tentaste me dar uma aula, eu aprendi alguma coisa, mas falaste nas questões vitais e nas supérfluas. Nas triviais. Triviais, tá. E tu disseste, eu te perguntei, então, quais são as questões vitais, eu quero participar disso, quais são as questões vitais que nós devemos enfrentar neste país? Eu penso, eu penso, e aqui tu falaste agora dos Estados Unidos, do Conselho Global da Qualidade, e eu vou buscar aquele trabalho para trazer para cá alguma alternativa que seja compatível. Esse grupo, ele está integrado a um projeto que são mais oito pessoas, oito organizações, melhor dito, que estão tratando de um macro-programa global da qualidade, se chama o Estado Global da Qualidade, e que se linca a um outro projeto, que é originário nosso, do Brasil, que é, que vai tratar de uma década para a qualidade. Dez anos aonde as organizações internacionais da qualidade dos diversos continentes, juntamente com o setor governo e o setor privado, vêm elaborar ações concretas para a implementação da qualidade. Havia um conceito antigo da qualidade, eu não vou me furtar a tua resposta, eu só quero justificar o que eu vou trazer, a tua pergunta, melhor dito. Havia um conceito antigo que dizia tesoura boa é aquela que usa o aço vindo, o aço Solingen da Alemanha, porque aquele aço é bom. A máquina de costura é boa porque o aço é esse, o aço é aquele. Mas a qualidade hoje não é questão de produto, simplesmente. A qualidade é uma questão de serviço, a qualidade é uma questão comportamental, a qualidade é uma questão aonde a integridade se sobrepõe à ética, porque a ética varia de país para país, de região para região. A integridade não pode variar, a integridade tem que ser uma só. Hoje eu ainda pensava nisso, há países que adotam a poligamia, mas a ética deles então é diferente da nossa. Mas a integridade tem que ser a mesma, tanto num sistema como no outro. Pois bem, esse programa, esse projeto do Estado Global da Qualidade já concluiu a primeira etapa agora em maio. Tem uma segunda reunião agora em julho e uma reunião conclusiva em novembro. Foram feitas pesquisas que abrangeram 75% do PIB mundial. Num total de cerca de 2 mil respostas, de questionários, teve do Brasil cerca de 10% de questionários. Então, 200 organizações e empresas brasileiras responderam ao questionário. Isso está sendo tabulado. E uma conclusão que é fácil de ser entendida e ser compreendida é que todas essas respostas, independente se era de um país pequeno como a Noruega ou de um país pequeno, que eu digo em superfície, ou um país de dimensão maior como o Brasil, os Estados Unidos, enfim, todas as respostas convergiam dentro de uma linha de raciocínio única. Por que isso? Porque a qualidade, ela é única. Os patriarcas da qualidade são os mesmos. É Deming, é Baldrige, é Juran, enfim. Então, essa é uma matéria que é de conhecimento global. Então, vai-se procurar, através dessas respostas, esses resultados, chegar a situações que determinem a questão da gestão. Há uma conclusão hoje que os problemas que ocorrem no mundo se resumem praticamente numa palavra, gestão. É a gestão e governança. Mas a palavra governança pode criar confusão. pode pensar que nós estamos criticando a forma de governo. E não é isso. Cada país tem direito de escolher a forma de governo que desejar. Mas a gestão é fundamental. Então, voltando agora às questões vitais e às questões triviais. Hoje, é fundamental, no meu entendimento, no meu entendimento, meu modesto entendimento, que algo como se realiza em algumas regiões do planeta. E no Rio Grande do Sul, também isso é feito através do PGQP. E é feito em nível de Brasil, juntamente com a nossa, com o PGQP, que é uma liderança nacional nesse sentido, com a Fundação Nacional da Qualidade, com o Movimento Brasil Competitivo. Então, o que está se procurando construir? São processos. Processos de gestão. Tem uma frase em qualidade que diz o seguinte, Vete. Você pode acertar na intuição uma vez, duas vezes, mas quando você errar na intuição, você não tem como corrigir, porque você não tem o processo. Se você tem o processo e ocorre um erro naquele processo, quer seja de construção, quer seja de serviços, enfim, o que for, você tem como voltar e ver onde é que ocorreu o equívoco. Assim é na gestão de um país. Se nós tivermos esses processos de gestão implementados a nível de prefeituras, a nível de governo do Estado, a nível de governo federal em seus ministérios e também indo ao poder legislativo, e o poder judiciário também não é uma barreira intransponível. Aqui no Rio Grande do Sul, se tem convênios com o poder judiciário e com o Ministério Público. Então, essa é... E é uma solução fácil. Tem uma frase em qualidade que se diz qualidade é barato, não custa caro e dá resultados. E tu acreditas em milagres, certamente. Porque, com tudo isso, inclusive levando a experiência de vocês, da tua empresa, para vários cantos desse mundo todo, tu tem feito palestras e dado este modelo. Assim mesmo, aqui no Brasil, na área da construção civil, a tua empresa é a única. Na premiação, sim. E na qualidade? Na qualidade tem. E na excelência? Tem outras empresas. Tem, tem, não há dúvida que tem. Olha, eu vou te responder com uma frase de Keynes, para isso que você está me perguntando. Que foi, efetivamente, se depois da Segunda Guerra Mundial não ficou pior, é porque tinha Keynes naquela reunião, naquela reunião em Bretton Woods. Keynes, e Keynes, naquela oportunidade, tinha um sonho. O sonho do Keynes era o seguinte, de que o FMI fosse um banco central mundial e o banco mundial fosse o banco social mundial. Esse era o sonho de Keynes. Mas aí, também tem um fundamento em qualidade que diz, quando nós não tivermos um processo, quando muito nós temos um sonho, nós não vamos poder ter o resultado. E qual é o teu sonho? O meu sonho é no sentido de que essas coisas estão de tamanho a fácil acesso, que são os fundamentos da qualidade, fosse uma cartilha a ser transmitida aos alunos desde os seus primeiros passos. do nosso tempo, não vamos dizer porque a nossa idade pertence a nós. É a idade que a gente tem e não é a idade física, é a idade que a gente tem mentalmente. Eu recordo que no Instituto União de Uruguaiana, uma das matérias que nos ensinavam era higiene e atitude comportamental. Higiene e atitude comportamental. Por que que nós não começamos hoje a lecionar na formação das crianças os fundamentos da qualidade? O desperdício, o que me levou para a qualidade, eu vou te responder eu já, o que me levou para a qualidade, quando eu terminei a escola de engenharia, eu li na certa revista de que o desperdício na construção chegava à beira de 35%, 40%. Numa reunião que nós tivemos já mais avançada nos anos de 1976, creio, Sarneira, presidente da República, tinha um ministro Centro de Comércio que tinha sido presidente de um banco que hoje não existe mais, eu não recordo o nome do ministro. E o ministro na reunião disse o seguinte, o desperdício no Brasil na construção civil chega a 40%. Deixei o ministro falar com todo o respeito, quando ele terminou de falar, eu disse assim, excelência, se o senhor me permite uma observação, sou do Rio Grande do Sul, naquele tempo já se brigava pela segunda ponte no Guaíba. E eu disse assim, ministro, esses 40% devem estar um pouco fora da dimensão real. Porque, eu vou lhe dar tecnicamente, não se perdem dois elevadores numa obra. Se eu tenho dois, eu não comprei quatro, eu só instalei dois, não comprei quatro. E se de fato fossem 40% os desperdícios na construção civil, o Rio Grande do Sul não precisava reivindicar a segunda ponte sobre o Guaíba, porque o Guaíba já está aterrado em entulhar de tanta sobra de material de construção. Então, tem exageros, mas o meu sonho nesse sentido, te falei, é de levar a qualidade aos primeiros passos do ensino dos jovens, das crianças, e te dizia eu, o que me levou foi esse combate ao desperdício. do ensino